A área que vai virar um pasto está se desenvolvendo bem. O Guandu deu uma espichada agora com as chuvas e está vindo forte, apesar de não ter a distribuição tão grande quanto eu gostaria. A quantidade de matéria orgânica que ele está liberando já dá para começar a fazer cobertura no solo, o que vai aumentar a fertilidade ao longo do tempo. O solo aí nessa área ainda não está tão bom. Dá para ver pelo desenvolvimento das plantas, eu também plantei alguns milhos no meio e deu para ver que ele ainda está bem fraco. Ainda está faltando bastante nutriente, apesar de a gente ter feito a calagem. Aí na linha de árvore a gente está entrando com uma adubação mais forte, bem nas mudinhas, para a gente dar uma fortalecida nelas para favorecer o crescimento delas. Então a gente entrou aí com esterco de cavalo misturado com farinha de osso. A gente vai dar uma força grande, minha ideia é dar uma força grande na linha de árvore que está mais especializada e daí com a linha de árvore com fertilidade espalhando a fertilidade para o pasto lateral também, através de bastante, depósito de bastante matéria orgânica. Nessa linha a gente também está fazendo esse trabalho, tanto com a braquiara que a gente entrou roçando na lateral, com o guandu e com a matéria orgânica de fora, que no caso aí é as podas dos vizinhos que eles distribuem lá para mim, eles deixam ali no terreno para mim. Então a gente fez essa cobertura, deixou as mudas bem cobertinhas, isso também vai facilitar bastante a manutenção de umidade, ainda mais agora que as chuvas estão parando. E aí com a decomposição ao longo do tempo desse material, a gente também vai ter um solo mais fértil aí no local. O Henrique me ajudou bastante nessa tarefa esse dia e ele também trouxe uma grande contribuição aí para o quintal, um monte de semente de árvore nativa e daí a gente aproveitou para inserir algumas direto na linha. Então ali na beiradinha de algumas mudas que podem sair ao longo do tempo, que podem ser as criadoras dessas mudinhas nativas, a gente pôs algumas sementinhas aí, pau de alho, imbaúba, barbatimão, diversas árvores que podem ocupar essa linha de agrofloresta. Então com o tempo, essas mudas vindo, se desenvolvendo, a gente vai fazer um manejo para escolher que muda que vão ficar e aí a gente tem a opção dessas mudas nativas aí já crescendo no lugar e trazendo vários benefícios agroecológicos aí para o nosso plantio.